Vou desativar neste momento os tweets, daqui um bocadinho volto a eles, vou ver os vossos comentários e agora vou passar à nossa apresentação. Em primeiro lugar gostaria de agradecer à Associação Industrial de Angola por este desafio que foi lançado, portanto podemos fazer este webinar online, provavelmente até podem surgir mais webinars online ou outro tipo de eventos que possamos fazer e gostaria de em primeiro lugar apresentar aqui algumas estatísticas do mundo. Há um equivalente ao de Facebook, embora tenha um objetivo diferente, mas é muito importante estarmos nesta rede, tem características diferentes do Facebook, não podemos dizer que são concorrentes, são parcialmente concorrentes nos conteúdos do vídeo, mas tem objetivos distintos, o YouTube tem lançado muitas novidades muito interessantes, que vou falar delas já de seguida. Trouxe-vos aqui um gráfico, eu até vou sair aqui do gráfico para vocês verem melhor. Este gráfico, ou esta infografia é de 2013, portanto apesar de não ser, até ser relativamente recente, os números do Facebook já estão muito diferentes e vou-vos mostrar outros números, mas em primeiro lugar quero-vos falar sobre esta infografia. Portanto, ela mostra outros utilizadores de Facebook em África, temos aqui vários países, Argélia, Marrocos, o Egito 13 milhões de utilizadores, um número bastante significativo, África do Sul 5 milhões, Nigéria também 5 milhões, Marrocos 4 milhões, como podem ver são números até bastante significativos. Em 2013, em Angola, existiam 1.1 milhões de utilizadores, sendo que o maior grupo etário era dos 18 aos 24 e seguido de 25 a 34 e este continua a ser um grupo ainda muito forte. Na altura havia 17% de utilização de internet, neste momento existem 19, portanto houve um crescimento e existia já 10 mil quilómetros de fibra óptica, portanto na própria, especialmente mais em Luanda, mas claro que espalhado por todo o país. Já agora é de realçar, especialmente quem está em Angola sabe muito bem, que nos últimos meses houve uma aposta muito grande na fibra, portanto os problemas em que diz aqui nesta infografia que havia falha de internet uma vez por dia em Luanda, são problemas cada vez menos presentes, portanto a própria fibra internet é cada vez mais estável, o que faz com que exista um grande crescimento nas redes sociais e também no acesso em geral. Portanto esta infografia é interessante porque espelha não só o continente africano, mas também Angola e até mostra aqui algumas zonas, como podem ver aqui neste infográfico, tem aqui destaque, mas tem aqui mais algumas zonas, que é bastante interessante. Mas o que eu vos gostaria também de trazer são dados mais recentes, portanto com base da população de 24 milhões, que é a população de Angola, existem 14 milhões de utilizadores de redes móveis, portanto é um número muito interessante, portanto estamos a falar das redes móveis móveis, e como vêem dos 17% de 2013 passou para 19% de utilizadores de internet, portanto são cerca de 4.5 milhões. Claro que existe ainda muito para crescer, portanto 20% arredondadamente é um número com muito para crescer. Nos próximos anos, muito pouco tempo, entre 2 e 3 anos este número vai duplicar de certeza, e com isto vai aumentar a procura cada vez mais de conteúdos nas redes sociais, em blogs, em websites, em vídeo, mobile, pensar no formato mobile, e por isso o momento das empresas que estão a atuar em Angola, muito bem para a área digital, para o marketing digital, o momento é agora. E 20% já é uma taxa bastante significativa, são 4.5 milhões de utilizadores. Nós, por exemplo, até costumamos fazer publicidade para Angola, para Luanda, neste caso para Angola, não é possível segmentar para Luanda, mas para Angola é, e vemos que há uma interação, há uma adesão aos eventos, por exemplo, do webinar de hoje fizemos também publicidade, e houve bastante interação nos vídeos, nas imagens, e por isso é uma área que interessa apostar, até porque o número de utilizadores de Facebook é bastante interessante, são 2.6 milhões de utilizadores. Viram que no infográfico atrás, era 1.1, portanto, em um ano, mais que duplicou os utilizadores. Portanto, apostar no Facebook é... E trago-vos agora aqui uma citação, portanto, este foi um livro que eu escrevi, o Marketing Digital 360, foi publicado no ano passado, é um livro bastante completo na área digital, portanto, aborda 18 áreas do marketing digital, e trago-vos aqui uma frase que acho que se aplica muito bem este nosso webinar de hoje, em que diz o seguinte, não se esqueça que o marketing digital é dirigido para as pessoas, é na relação com os seus clientes que se deve focar, o digital e o web são apenas canais. Ou seja, apesar de nós estarmos aqui a falar no digital, nestes canais, na sua importância, a verdade é que temos de pensar, em primeiro lugar, nas relações, nas pessoas, portanto, são meios para... nas pessoas, para comunicar os nossos produtos, para aumentar a nossa notoriedade, aumentar o alcance, mas sempre com foco na interação, nas primeiras ferramentas automatizadas de digital. Não é esse o futuro, sem dúvida, mas o futuro, sem dúvida, é fazer uma comunicação e pessoal, e as redes sociais são mesmo isso, são redes sociais de pessoas, portanto. E o primeiro pilar do marketing digital, ou o pilar mais importante do marketing digital, é o website, disto aqui não há dúvidas. No website, há várias coisas que nós podemos fazer, ou vários aspectos são importantes. A primeira é o domínio, ou seja, eu tenho que pensar o que eu vou ter para o meu website.